Olá pessoal, Sérgio Franceschini aqui do herbário da Casa da Terra, mostrando para vocês uma amoreira. Essa é uma amoreira muito antiga, é uma das árvores mais antigas que nós temos aqui no herbário. Dá para a gente ver pelo tamanho do tronco dela, a ramificação. Hoje ela deve estar aproximadamente com uns vinte e poucos metros de altura. Aqui a gente consegue ver a caracterização nos brotinhos aqui. Aqui eu tenho duas mudas crescendo, está no pé dela, da planta mãe, se formaram a partir dos frutos e a uma caracterização que é bem interessante, nas folhas da amora que a gente tem esse padrão. As folhas da amora são todas com pontas, totalmente recortadas. Ela tem uma característica de folha ovaloide, ela é oval, mas com ponta, bem marcada, muito recortada. Nervuras bem evidentes. Na parte inferior da folha, o verde mais claro. Nervuras bem marcadas. E o caulezinho já se formando com a característica daquele caule que vai ser lenhoso. Vai copiar ali a planta mãe. Mas é que essa daqui desse tamanho é uma raridade. Uma planta que tem características muito interessantes. Popularmente se usa muito as folhas da amora. As folhas vão ter uma ação expectorante e reconstituinte muito boas. Mas o que tem ação mais drástica, ou mais visível nesse caso, são os frutos. Os frutos têm uma ação anti-inflamatória. Pode ser usado para o tratamento de cistite. Muito recomendado em casos dos calores da menopausa. Recomendado também para tratar nos casos de TPM. Então, dá para se usar as folhas também. Porém, nesses casos relacionados a cistite, menopausa, TPM, a gente vai ter uma ação melhor se utilizar os frutos. Essa é a moreira. Até a próxima. Tchau, tchau.